Lembro quando te liguei Tava sozinho, triste, louco de saudade Foi muito tarde, eu sei Mas a verdade é que eu me perco em seus caminhos E não sei como dizer Se é certo ou errado, só Deus sabe São desejos impossíveis de conter Esse amor não sai de mim Vezem sempre, fico assim E sem pensar vou à procura de você Minha dose na medida quando tenho recaída É te amar e ser amado Sentir seu corpo suado Sendo só nós dois aqui Ninguém vai nos impedir de cometer Nosso pecado Nossos desejos e loucuras Penso que não tem mais fim De repente você some Levando parte de mim E outra vez fico jogado Mas quem vive apaixonado Sabe bem Que é sempre assim Se é certo ou errado, só Deus sabe São desejos impossíveis de conter Esse amor não sai de mim Vezem sempre, fico assim E sem pensar vou à procura de você Minha dose na medida quando tenho recaída É te amar e ser amado Sentir seu corpo suado Sendo só nós dois aqui Ninguém vai nos impedir de cometer Nosso pecado Nossos desejos e loucuras Penso que não tem mais fim De repente você some Levando parte de mim E outra vez fico jogado Mas quem vive apaixonado Deus sabe bem Que é sempre assim Que é sempre assim Que é sempre assim Sim Com quem? De repente você serve De repente você отbeu Um pouco não sai do